O Giganotossauro possivelmente será o último antagonista que veremos em Jurassic Road, já que o diretor falou que esse possivelmente será o último filme. Possivelmente. O Giganotossauro vai ganhar bastante força e apresentar um novo antagonista como os outros 5 filmes. Cada filme mostrou um antagonista diferente. No primeiro filme foi o T-Rex, no segundo dois T-Rex e no terceiro o Spinosaurus, e no Jurassic Road 1, Indominus Rex, apesar de ser um híbrido, é assim o antagonista, e no segundo filme o Indoraptor e agora o Giganotossauro. E vale contar que, apesar de tudo, o que é melhor de mostrar um oponente superior ao outro, mostrando a força desse novo antagonista, matando o antigo antagonista, o Giganotossauro matou um T-Rex, provando sua força bruta, e isso foi na época onde eles existiram. Ou seja, muita gente está teorizando que esse T-Rex é a Rexy, e ela vai lutar contra o Giganotossauro na atualidade e matar ele. Mas eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos eu não gostaria que isso acontecesse, já que o Giganotossauro é um personagem novo, e acredito que como ele virou meio que um símbolo da franquia, talvez tenha uma abertura para ele continuar vivo. Mas você não disse que esse filme poderia ser o último da franquia? Sim, pode ser sim o último da franquia, mas também não pode. Porque todo mundo sabe que quando uma franquia tem força total, ou quando tem uns din-din, normalmente tem continuações. Quais filmes vocês já ouviram falar que ia ser o último e tiveram mais? Eu já ouvi vários, por exemplo, Jurassic Park 3, por exemplo, ia ser o último. E só retornou depois de vários anos. Giganotossauro, muita gente, alguns opinaram que não gostaram desse visual da época jurássica, da época pré-histórica dele, porque achou ele muito parecendo um pouco de Carcharantossauro com Acroquantossauro. E eu acho que, particularmente, um visual normal de Giganotossauro não é compatível com o que o filme quer propor, um vilão novo. O Giganotossauro foi escolhido até mesmo pelos fãs e também foi um dos principais dinossauros escolhidos para ser reapresentado nesse último filme. Vale lembrar que o diretor falou que este filme será meio que um ultimato de Jurassic Road. Eu não sei o que eles dizem com isso, mas vai ser um filme de emocionar e um filme épico. O Giganotossauro está vindo e mostrando sua aparência. Teve até um clipe de 5 minutos mostrando que ele realmente é superior e eu me pergunto se o Giganotossauro iria ser diferente na atualidade, já que a Rex não é idêntica, pelo menos na atualidade, a Rex clonada não é a mesma T-Rex que é da época jurássica, a época que ela existia, já que ela tinha pênis e tem poucas diferenças, obviamente. Mas se vocês forem ver bem, a T-Rex, Rex, que eu vou chamar de Rex, que morreu, vamos dizer que... Bom, muita gente acha que ela vai se vingar, tipo... Uau, a Rex do passado morreu e agora vai ter uma luta atual que ela vai matar o Giganotossauro. Pra mim isso parece muito a novela, tipo, como é que a Rex lembra que o Giganotossauro morreu? A Rex mostrou que é, sim, inteligente, mas não acho que ela é capaz de, tipo, sabe, lembrar quando ela morreu, já que ela foi clonada. Clonada. Então o Giganotossauro profissionalmente ou será clonado também, ou ele poderia ter uma aparência um pouquinho diferente do que foi apresentado na época pré-histórica. Ou se não, os cientistas que clonaram o Giganotossauro é tão bom, tão bom mesmo, que clonaram o Giganotossauro idêntico do que era da vida real, entre aspas, né? Só se for por isso, porque a Rex não é igual a quando ela existia. Além de ser maior, mas bem mais, um pouco, cientificamente diferente, ela não tem tantas características como ela existiu. Apesar de ser, sim, o rosto dela lembrar muito quando ela era viva. A T-Rex e o Giganotossauro irão ter uma batalha épica. Vai ser tipo Godzilla vs Kong, é o que eu imagino, porque tem gente que acha que o Giganotossauro vai ser seu novo antagonista. Vai ser o antagonista, isso eu já falei. Mas será que a Rex lutará com ele novamente? Acho que eles terão duas lutas, pessoal, onde a batalha final será entre a Rex lutando contra o Giganotossauro. Mas não acho que o Giganotossauro irá morrer neste filme. Já que, como eu já disse, se esse filme tiver uma mini cena pós-créditos, ou uma abertura para novas franquias, ou tiver um din-din, isso vai normalmente continuar a franquia. Quando tem mais dinheiro, mais filmes tem. Outra coisa que vale dizer também, que é bem interessante, é que o Giganotossauro possivelmente será o novo símbolo da franquia, do último, entre aspas, filme. Já que todos os outros filmes de Jurassic World eram o T-Rex símbolo. Agora mudaram para o Giganotossauro, e vale dizer que isso não seria a primeira vez que estão mudando o símbolo para um novo personagem, um novo vilão. Já que em Jurassic Park 3, o antagonista foi um espinossauro, e a logo do filme, a imagem, reapresentando o antagonista, era do espinossauro. Então, possivelmente, isso iria acontecer a mesma coisa com o Giganotossauro. Possivelmente, o Giganotossauro irá protagonizar uma das melhores cenas incríveis, uma das melhores cenas que tem. Vale lembrar também, que não será só o Giganotossauro neste filme. Possivelmente, terá outros dinossauros interessantes, como o Mitriacantossauro e o Alossauro, que vai ser representado, o Alossauro gigante. E talvez, eu gostaria muito de ver um Alossauro morrer por um Giganotossauro, ou pelo menos ter uma luta entre o Giganotossauro e o Alossauro. Pra ser uma guerra, né? Ia ser bem interessante, na minha opinião. Já que o Alossauro é quase do tamanho de um T-Rex, né? Então, seria bem interessante. E outra coisa, já que o Giganotossauro será o símbolo do último filme, isso prova que ele será, realmente, o personagem que terá, acho que, entre todos os dinossauros, um pouquinho mais de foco. Não que os outros não tenham, mas ele possivelmente terá mais foco do que nos outros. É o que tudo leva a crer, né? Bom, galera, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificações e comente suas opiniões. Eu adorei o Giganotossauro de Jurassic World Dominion e, particularmente, sempre vou guardar no meu coração. E ele não foi o meu mascote pelo fato de Scorpius Rex ser o único mascote meu. Tá? Agora, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, ative o sininho de notificações e comente suas opiniões. Valeu!